Música Olá, a TV Facop retomou suas atividades e no programa Na Prática de hoje você vai conhecer os novos membros da equipe e suas funções, além de entrevistas com professores, alunos, técnicos, coordenadores e idealizadores que contribuíram para o surgimento da TV Facop Online. Tudo começou em 2005, quando os alunos Annelise Fernandes, Bruno Dias, Cirilo Dias e Cristina Nakandakari resolveram, entre alguns temas, realizar um projeto de TCC sobre uma TV universitária online. A ideia surgiu numa reunião de grupo e nós sentamos e discutimos vários assuntos, mas o que a gente já sabia que queria fazer era desenvolver alguma coisa em linguagens novas. Na época, a TV online era meio inédita no Brasil ainda. Tinha a Altevi, que era uma TV comercial, e tinha a TV UERJ, que era uma TV universitária. Depois que foi estabelecido que seria uma TV online, o objetivo foi levantar todas as informações para se montar uma TV, desenvolver uma TV, levantamento histórico e tudo mais que envolve a pesquisa. E nosso objetivo seria implantar a TV, mas não deu tempo de chegar até esse momento. Três anos depois, outro grupo formado por Flávio Veras, Edislene Vaillante, Carolina Rubini e Estela Faria, concretizou a missão. O nosso objetivo era fazer algo diferente, algo que marcasse, entendeu? Que não ficasse só na mesmice. Tentar fazer um veículo para a faculdade, para deixar para os alunos, para eles trabalharem, para eles aprenderem. E também o nosso crescimento profissional também. E hoje, trabalhando na área, eu vejo o quanto foi importante ter estagiado lá. Eu acredito que foi um trabalho grandioso, um trabalho muito importante e que realmente vai fazer uma grande diferença para os futuros universitários da CAFOP. Então, para mim, foi maravilhoso ter deixado esse trabalho para a faculdade. TCC concluído, TV no ar. A primeira equipe de estagiários assumiu a programação. Uma das integrantes, a jornalista Bárbara Escalon, na época do oitavo termo de jornalismo, conta que o estágio ajudou a vivenciar na prática várias funções do telejornalismo online. Eu fiz algumas funções. A primeira, a principal que eu exerci, foi a editora de texto. Também atuou com um pouco de edição de imagens. Fiz quatro apresentações do programa Café com Q e uma reportagem especial sobre um projeto social da cidade. Foi uma experiência muito válida, que eu acho que vai contar muito para mim, tanto profissionalmente, mas principalmente como pessoa. Que eu pude evoluir muito, aprendi muito, tanto com o pessoal da equipe, quanto com as professoras, que sempre estão ali para dar um grande suporte para a gente. Matheus Teixeira também participou da primeira equipe da TV FACOP e lembra algumas experiências marcantes. São várias. Uma, inclusive, foi quando eu pude gravar um boletim com a Isabelle Benito. E também na última semana de estágio, que foi em dezembro, dia 20, a gente ainda estava aqui na TV FACOP. E eu me atrasei, não pude vir cobrir que eu iria fazer a reportagem, mas mesmo assim a equipe conseguiu chegar até aqui. Pessoas que não estavam escaladas para trabalhar no dia conseguiram fazer o trabalho em equipe. Desde que o site da TV FACOP online foi ao ar, no dia 12 de maio de 2008, algumas mudanças foram notadas na faculdade. A primeira é um grande interesse do profissional ver uma mídia trabalhando, ver uma mídia funcionando. Uma coisa é você estudar isso na teoria, nos livros. Outra coisa é você ver a mídia trabalhando com pauta, com reunião, com alimentação diária e com as atualizações. No segundo aspecto de importância é o envolvimento do docente e do discente junto. Desde que o veículo midiático está instalado, é possível que o docente, através desse veículo, diga na teoria como isso acontece na prática. Para o professor Homero Ferreira, o aluno que tem a oportunidade de passar pela TV FACOP durante o período de faculdade, sai com mais conhecimento prático da profissão. O aluno que passa pela TV FACOP online e que experimenta as mais diferentes atividades que são exercidas pelo jornalista na sua rotina de trabalho. Quando chegar uma emissora de televisão, discutivelmente chegará preparado e, em relação àqueles que não passaram por essa experiência, possivelmente cheguem também mais preparados. O técnico de Almar Gomes acompanha de perto desde a primeira equipe e garante que muita coisa mudou neste período. Eu acredito que no decorrer do semestre passado, principalmente no final do semestre, o volume de matérias aumentou, a qualidade também, apesar da quantidade ter aumentado, a qualidade foi mantida, inclusive em alguns momentos essa qualidade foi até melhor e eu acredito que a principal evolução é nesse sentido. O fato é que entre os principais objetivos da TV FACOP está trazer informação de qualidade ao seu público-alvo. É bom pela interatividade entre os alunos, o que acontece na faculdade pode passar por lá, né? E, por exemplo, mostrando vídeos do Festival do Minuto que são produzidos pelos alunos, né? É bem bacana essa parte do site. É um grande investimento para os alunos, além de uma oportunidade para eles entrarem no mercado de trabalho. Para satisfazer ainda mais esses alunos, esta reportagem pediu aos estudantes algumas sugestões para a programação. Seria interessante estar cobrindo os eventos esportivos que ocorrem na faculdade. Sair um pouco da área do jornalismo, pegar uma parte da faculdade do cultural. Mas as sugestões podem vir também de você, telespectador, interagindo com nossa equipe através de e-mails, fóruns e enquetes. Para 2009, a TV FACOP online formou uma nova equipe, com os seguintes integrantes. No jornalismo, Valquíria Zanetti e Thaís Gardin, editoras de imagem. Elane Soares e Letícia Oliveira, editoras de texto. Juliane Catayama e Ariamis Grignoli, cinegrafistas. Eliane Guchiquen e Carolina Tolstadios, produtoras. E os repórteres, Mariana Tavares e eu, Thales Araújo. E na publicidade, Heloísa Feliciani. E aí, gostou? É só o começo. Esta edição do Na Prática termina aqui, mas você pode continuar nos acompanhando. Envie sugestões e reportagens para o e-mail tvfacop.br Até a próxima!